Oi galera do Direito Civil, mais uma vez aqui para você, para a gente ter um debate sobre matéria de Direito de Família. O tema que eu escolhi hoje para trazer para vocês fala sobre as relações de parentesco, ok? Como a gente já está cansado de saber, começando a aula de Direito Civil, senta num lugar confortável, pega uma aguinha, aperta o tinto e Código Civil aberto. Tem que assistir a aula com o Código Civil do lado, vai entrando em contato com ele, fazendo amizade, o Código Civil ajuda bastante a gente no nosso estudo. Ah, para vocês que não me conhecem, eu sou Ana Silvia, sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Bora lá? Começando. Parentesco, como é que a gente pode conceituar parentesco? Trouxe dois conceitos para vocês. O primeiro, no quadrinho verde e mais claro, fala sobre o parentesco em sentido amplo. Diz que são aqueles que descendem do mesmo tronco ancestral. A professora começou difícil. Tronco ancestral, gente, relaxa. Nada mais é do que, imagina uma família e a gente pensa neles em linha reta. O tronco ancestral seria eu aqui embaixo, meus pais, que são os meus ascendentes, meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Isso forma um tronco ancestral. Porém, a gente sabe que o direito de família é um direito extremamente mutável, ágil e a gente tem, nós operadores do direito, temos que conseguir fazer com que as situações cotidianas se adaptem às nossas leis. A gente não pode imaginar somente hoje filhos dos pais, os filhos de sangue, de pais, certo? Dos pais biológicos. Por isso, também trouxe, daí no último quadrinho do slide, um conceito que fala do parentesco em sentido amplo. Não somente aqueles que têm laços de sangue, como a gente exemplificou agora, filho, pai, avós, bisavós e assim por diante. Aqui, nesse sentido amplo de parentesco, a gente vai incluir também os parentes por afinidade. Por exemplo, aqueles filhos que são adotados. Hoje, a gente sabe que pela Constituição Federal não existe mais diferenciação nenhuma em relação filhos naturais, os filhos de sangue ou os filhos adotados. Ah, quando a gente estava com o Código Civil de 1916 e tinha uma outra forma de escrita em relação aos filhos. Eram colocados assim. Os filhos tidos no casamento são legítimos. Aqueles fora do casamento, ilegítimos. E nem falava de questão de adoção. Então, veja, existia uma diferença de tratamento pela lei em relação a como aquela criança tinha sido concebida. Hoje, isso não mais acontece. Por isso que o conceito de parentesco em sentido amplo nos parece muito mais adequado para adotarmos nos dias de hoje. Ah, eu coloquei aqui para vocês a adoção, né? Como forma de parentesco por afinidade. E também coloquei RA. RA é reprodução assistida. Reprodução in vitro e assim por diante. Por que a gente estuda o parentesco? Qual que é a importância desse tema no nosso dia a dia ou mesmo para você que está aí se preparando para uma prova? Veja só, o parentesco, ele mexe em várias questões. Primeiro, impedimentos de casamento. Eu posso casar com meu irmão? Não. Posso casar com meu padrasto? Assim por diante. Existem esses impedimentos por causa do parentesco que as pessoas têm, seja por sangue ou seja também parentesco por afinidade. Existem também as causas de suspeição. Quando o funcionário público, por exemplo um juiz, imagine, vai julgar uma causa onde a sua esposa é advogada ele tem que se dar por suspeito. Então vejam como existem várias reflexões várias consequências, colocando melhor como existem várias consequências quando a gente estuda o direito em relação ao parentesco da família. Por quê? Porque abrange vários outros ramos do direito. Ou seja, é de extrema importância. Também coloquei como exemplo para vocês a importância do estudo do parentesco em relação à obrigatoriedade de prestar alimentos. Os pais têm a obrigação de prestar alimentos aos filhos assim como as pessoas da família os parentes da mesma família também têm a obrigação de pagar alimentos quando um dos nossos ali da família está passando por certa necessidade. E o parente por afinidade? Existe isso na lei? Também é considerado parente ou não é? Os parentes por afinidade são aqueles que são estabelecidos por vínculos do casamento. Eu caso com uma pessoa. Todos os parentes daquele meu marido agora eles são parentes por afinidade meus. Então vejam, existem os parentes que são em relação ao mesmo tronco ancestral e também existem os parentes por afinidade. Aqueles que não estavam na família e a gente chama às vezes hoje em dia dos agregados os cunhados, a sogra são aquelas pessoas que agregam e formam assim uma grande família. Esses são os parentes por afinidade que não têm a relação de sangue mas pelo casamento eles acabam agregando uma grande família. A relação de parentesco está prevista no nosso Código Civil a partir do artigo 1591. Traz pra gente o 1593, um pouquinho mais pra baixo as formas de parentesco que hoje são admitidas pelo direito. A primeira que nós temos é a forma natural os parentes naturais, aqueles que têm laços de sangue os pais com os filhos, os avós, os bisavós e assim por diante. Os irmãos também. E aquele que é instituído pela lei que são o parentesco civil. São aqueles que a lei institui pra gente que acabam sendo os nossos parentes. Mas o 1593 não acaba por aí. Ele também fala que parentesco pode surgir de outra origem. Como a gente estava falando no começo da aula questão da constituição federal, igualdade a todos independentemente da forma que eles foram concebidos seja por adoção, seja por reprodução assistida os filhos daquele casal eles têm que ter o mesmo tratamento. Por isso que o 1593 falou o seguinte o parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Então é um artigo bem aberto, bem lacunoso onde a gente pode fazer, inserir vários casos concretos pra gente conseguir resolver e solucionar as lides do nosso dia a dia. Falando em lide de dia a dia paternidade socioafetiva a paternidade socioafetiva ela existe e ela é até mesmo regulada dentro do direito civil porque ela não é uma verdade biológica o pai não é pai de sangue daquela criança mas pela situação fática de afinidade, convivência diária existe sim essa questão de parentesco socioafetivo. Então vejam a paternidade socioafetiva ela se encaixa como um exemplo perfeito dentro daquela lacuna que a gente acabou de ver no artigo 1593 que são parentes por outras constituições o vínculo de parentesco ele se dá através de linhas e de graus como é que isso funciona? Olha o artigo 1591 são parentes são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para as outras na relação de ascendentes e descendentes vocês lembram que a gente estava falando agora pouco do tronco ancestral então olha só se a gente colocar em linha reta esse tronco ancestral eu vou me tomar por base aqui a Ana está aqui meus pais são os meus ascendentes por estar um degrau um grauzinho acima do que eu acima dos meus pais os avós os bisavós tataravós e assim por diante se tomarmos o sentido contrário e descermos abaixo de mim terão os meus filhos os meus netos os meus bisnetos e assim por diante essa é a questão dos parentes em linha reta quando tem esse grau de ascendente e descendente a questão aqui que é importante a gente colocar é que esse parentes em linha reta ele é chamado de A de infinito não existe um grau que a partir dali não exista mais o parentesco eu, meu pai, meus avós, bisavós, trisavós tataravós e assim por diante esse parentes em linha reta ele jamais desaparece independentemente de tantos graus eu tenha que subir para achar aquele meu outro parente lá em cima aquele meu ancestral bem antigo a linha reta ela é eterna ela não existe limite por outro lado na linha colateral que são as linhas para os lados a lei institui que os nossos parentes vão até quarto grau está previsto ali no 1592 falam o seguinte que são parentes em linha colateral ou também chamada de transversal até o quarto grau então veja se eu estiver em linha reta eu tenho os parentes não tem a limitação bisavô, tataravô e assim por diante até o mais longínquo parente que eu tenha por outro lado se estamos em linha colateral os nossos parentes são considerados por lei até o quarto grau agora me diga uma coisa como é que a gente faz a contagem dessa questão do grau quem que é meu parente de primeiro grau quem que é o meu primo ele é de primeiro de segundo de terceiro vamos aprender a contar qual grau que existe em relação a uma pessoa e a um parente específico a regra está no artigo 1594 do código civil ele parece confuso mas quando a gente coloca dentro de um caso concreto ele fica fácil de ser entendido vamos ler ele primeiro para daí a gente fazer um exemplo e fazer a contagem dos graus contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações vamos parar aqui linha reta grau de parentesco linha de graus de geração estou eu paradinha aqui eu vou me ter como base dentro da minha família eu em relação a meu pai que está assim um degrau acima de mim ele é meu parente hein meu ascendente então ele é meu parente em primeiro grau em relação ao meu avô segundo grau está vendo que eu estou subindo fazendo uma flechinha para chegar no meu pai mais uma para o meu avô e assim por diante essa contagem que a gente vai ligando as pessoas também é usada para a gente contar na linha colateral para a gente entender na linhagem colateral como é que funciona vamos ler o resto do artigo 1594 na colateral também pelo número delas ou seja pelo número de gerações subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar outro parente fica mais confuso quando a gente está contando linha aqui no colateral mas não tem muita dificuldade coloquei aqui para vocês que a distância entre um parente e outro é de um grau então eu com meu pai nós temos um parentesco de primeiro grau meu avô segundo e assim por diante a questão é contar a linha os graus em relação as linhas colaterais eu deixei aberto um slide aqui para você vamos tentar desenhar para a gente entender e fazer essa contagem de grau vou pegar e vou estipular quem eu quero saber qual é o grau do parentesco essa aqui sou eu olha que linda a Ana a Ana está ali a Ana ela é descendente do pai e da mãe certo se eu contar aqui cadê eu estou aqui um em relação a minha mãe um grau em relação ao meu pai também um grau agora a minha mãe tem uma irmã que é a Cláudia a minha mãe tem a mãe dela que é a minha avó vou colocar aqui mãe em dois também tem um pai como é que eu faço para saber quantos graus de distância quantos graus de parentesco eu estou da minha tia que é a letrinha C olha só eu pego aonde eu estou subo um grau vou até a minha mãe de acordo com o artigo 1594 ele fala que tem que subir até o ascendente comum a minha mãe é ascendente comum com a da minha tia não seria a minha avó que também é mãe da minha tia então eu subi um grau aqui até a minha mãe eu sou parente em primeiro grau em relação a minha avó aqui em segundo para eu saber em relação a minha tia eu desço e vou até ela novamente então vejam olha quantos graus eu subi aqui eu estou aqui eu subo um grau chego na minha mãe ela não é o nosso ascendente em comum falando em relação a minha tia o ascendente em comum é a minha avó cheguei na minha avó então a gente vai descer um o meu tio vai ser parente de terceiro grau ok vamos fazer um outro exemplo meus pais tiveram mais que um filho estou aqui com mais meu irmão meu irmão é meu parente colateral colateral por que? eu subo um grau até a minha mãe certo? que é o ascendente em comum e desço mais um grau para encontrar o meu irmão meu irmão aqui vai ser o meu parente em segundo grau vamos fazer mais um desenho porque esse está confuso vamos aqui eu estou aqui meu pai minha mãe meus avós vô e vó acho que vai ficar mais fácil agora minha mãe tem uma irmã minha tia Cláudia a tia Cláudia tem um filho que se chama Rodrigo eu quero saber que parente em qual grau eu sou do meu primo vamos contar? olha só eu estou aqui vou vir mais para cá eu estou aqui certo? subo um grau e encontro a minha mãe primeiro grau subo mais um grau e encontro a minha vó esse é o nosso ascendente em comum desço um grau e encontro a minha tia e desço um grau e encontro o meu primo ou seja quantos graus eu subi? dois e quanto eu tive que descer? dois meu primo é meu parente de quarto grau vocês entenderam a contagem? tranquilo né gente? desculpa o desenho eu sei que eu não sou muito boa nisso mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender vamos tentar fazer um resumo eu pego uma pessoa travo ela eu né que a gente está usando de exemplo dentro do meu grau de parentesco eu tenho que para conseguir contar grau em relação a minha linha colateral eu subo até o ascendente em comum e tenho que descer até aquele que eu quero ver qual é o grau de parentesco que eu tenho é isso que diz o artigo 1594 ok? bom gente existe parentesco de primeiro grau em linha colateral ou seja aqui do lado na verdade não deixa eu voltar aqui para vocês quando a gente está falando de linha colateral eu sempre tenho que subir em linha reta eu só tenho parentesco de primeiro grau em linha reta daí aqui por exemplo se eu quiser falar do meu irmão vai descer aqui uma linha e daí sim eu vou ter o meu parente colateral de segundo grau de primeiro grau nunca tem de primeiro grau nunca tem em relação a linha colateral ok? muito bem passando aqui as espécies de parentesco gente dá uma treinada em casa faz a contagem aí que é bem tranquila espécies de parentesco e quais são as espécies que a gente tem? o artigo 1596 ele diz para a gente que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas qualquer distinção discriminatória relativas a filiação e os graus de parentesco eles não podem ser distintos dependendo da origem da pessoa como falávamos há pouco não existe mais distinção entre o filho que chamávamos de legítimo e legítimo e o filho adotado então para a gente saber esse parentesco é simplesmente a gente saber é filho é a sua origem não interessa vai ser parente de primeiro grau em relação aos seus pais sem problema nenhum espécie de parentesco também que a gente tem que a gente falou agora há pouco por afinidade que vem do casamento a gente adquire um monte de parente aí por afinidade posso contar meus parentes por afinidade? existe grau de parentesco por afinidade? pode a doutrina diz que a contagem é da mesma forma da mesma forma do que no parentesco na mesma árvore genealógica ou seja dentro da mesma família dentro do mesmo tronco ancestral a gente usa essa contagem por analogia a gente usa então a mesma contagem da linha reta em relação a afinidade para a gente começar a contar a gente tem que entender o seguinte se eu sou casada com uma pessoa todos aqueles parentes dele acabam sendo meus acabam por ser meus parentes de por afinidade eu casei com um João por exemplo eu em relação a minha sogra eu sou parente por afinidade em primeiro grau é como se eu estivesse ocupando o lugar dele dentro daquela árvore genealógica da família dele eu em relação a minha sogra parente por afinidade em primeiro grau assim os afins colaterais também vão ser contados da mesma forma os afins colaterais meus porque afins porque são parentes por afinidade colaterais quem são aqueles que estão do lado ou seja o irmão do meu marido que é o meu cunhado também é meu parente colateral ok muito bem o que que consta aqui do nosso artigo 1595 cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade esse é o tipo de parentesco por lei a lei diz que são parentes essas pessoas que quando casam agregam toda a família do outro cônjuge também vem junto aí de presente essa afinidade então ela decorre de lei olha só que interessante o que que fala o parágrafo segundo na linha reta a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento da união estável vocês lembram a linha reta aquele tronco que a gente está aqui né eu meus ascendentes meus avós bisavós e assim por diante a minha questão é a seguinte se o parágrafo segundo diz que não se extingue o relacionamento por afinidade com a dissolução do casamento acabou o casamento aquelas pessoas aqueles meus parentes por afinidade eles vão continuar sendo meus parentes por afinidade mas quais dele aqueles que estão em linha reta no slide anterior eu falei pra vocês que a minha sogra é minha parente por afinidade de primeiro grau assim como meu sogro a pergunta é bem interessante me separo do meu marido posso casar com meu sogro? olha só de acordo com o parágrafo segundo do artigo 1595 os parentes por afinidade em linha reta não se extinguem esse grau de parentesco com o final com a dissolução da união estável ou com o fim da sociedade conjugal ou seja a minha sogra vai permanecer minha sogra por isso que consta no artigo 1521 inciso segundo como impedimento de casamento o casamento entre o ex-cônjuge do filho e a sogra e o sogro no meu caso eu não tenho a possibilidade de casar com o meu sogro por quê? porque uma vez sogro para sempre sogro essa linha reta esses parentes por afinidade em linha reta não se extinguem com a dissolução da união estável com a extinção do casamento agora aqueles parentes por afinidade em linha colateral ou seja os meus cunhados essa linha colateral esse parentesco se extingue então se tiver a dissolução da união estável ou o fim do casamento meu cunhado deixa de ser meu cunhado se não existe mais relação de parentesco entre a minha pessoa e do meu cunhado eu posso casar com meu cunhado? posso posso sim viu que interessante com a sogra você não pode casar mas com o cunhado pode e o que mais interessante é se você casa uma vez divorcia você tem uma sogra o artigo ali que a gente estava falando agora no 1595 parágrafo segundo fala que não se extingue esse laço de parentesco por afinidade quando dos primeiro grau quando em linha de primeiro grau linha reta em primeiro grau se não se extingue eu tenho uma sogra já né descasei não conheço mais a pessoa que eu casei por primeira vez se eu caso de novo quantas sogras eu tenho? duas olha só que interessante quem gosta de casar aí vai ter um monte de sogra aí no meio no total da vida tem jeito em 4, 5, 6 sogras que delícia bom saindo um pouquinho da parte do grau de parentesco e falando pra terminar a aula aqui pra vocês em relação a filiação a filiação é a relação de parentesco co-sanguíneo em primeiro grau em linha reta ou seja são os filhos a gente tem que entender que tem duas visões que a gente pode ter aqui em relação aos meus ascendentes ao meu pai e a minha mãe eu tenho a filiação e eles quando olham para mim eles quando olham os ascendentes deles nós temos grau de parentesco de paternidade e maternidade filiação quando estamos visualizando a partir do filho e paternidade e maternidade quando visualizamos a partir dos pais falar interessante uma questão interessante aqui em relação a presunção de paternidade teoricamente filho de mulher casada é filho do marido isso até por uma questão cultural a nossa monogamia que é adotada aqui no Brasil dentro do casamento se a mulher é casada está grávida supõe-se presume-se que o filho seja do marido mas a lei traz pra gente o artigo 1597 onde existe uma presunção de que o filho seja também do ex-marido por exemplo dá uma olhadinha presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal antes de eu casar se o filho nascer 180 dias depois presume-se que o pai seja aquele que eu casei nascidos em 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal 300 dias depois que eu me divorciei nasce um filho presume-se que o filho seja daquela pessoa de que eu me divorciei então 1597 traz pra gente diversas situações onde a lei presume que o pai da criança seja este ou aquele ou um futuro marido ou um ex-marido meu ok dê uma olhadinha depois no 1597 nas hipóteses ali que a gente tem da presunção de paternidade hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês vão contar os graus de parentesco chega em casa e anda todo mundo naquele almoço e domingo vai falando você é meu parente de primeiro grau colateral sanguíneo natural disposto em lei aquele parente civil vocês vão ficar bem felizes com vocês gente obrigada te vejo na próxima beijo